Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 No episódio passado eu terminei de invadir a casa do prefeito lá Dei dinheiro pra todo mundo da cidade e pensei Ah, agora o pessoal deve me amar Vamos ver a reação do povo Você entrava na casa do Sr. Magnet e pega seu dinheiro E espalha por toda a cidade O que você estava pensando? Já conseguimos ver uma repercussão negativa Ei, seus punks Vocês tem muita coragem mostrando suas caras aqui Todo o respeito que eu consegui foi por água abaixo Ninguém me ama mais Olá, rei Que tempo bom, né? Isso, vamos ficar baiano Ei, Loki Fizemos o que você disse Nós demos o dinheiro do McNeil a todos Não diga aí só As pessoas ouvirão Se o McNeil me encontrar e me mata Do que você tem tanto medo assim? Você disse que o McNeil era mal Tudo bem, tudo bem Só não quero discutir isso aqui Vamos conversar lá na cabana Você vai na frente, ok? Ei Algo está errado Nós vamos fazer o Loki explicar O que está acontecendo? A vaca Bunyan Fui contratado para cuidar das vacas Então o que digo vai ser para as vacas O que aconteceu? Estamos esperando o Loki Ei, vaca Você viu aquele sujeito Loki Pensou que poderia ter uma vida fácil Se ele pegasse o dinheiro do McNeil Mas Ele não sabia que o McNeil está junto Com uma gangue de bandidos Que não gostam de serem roubados Isso é muito perigoso Não é mesmo, vaca? O que quer dizer, rei? Isso significa Não devemos ficar aqui muito tempo Acho que deveríamos voltar para casa Rápido Vamos voltar para casa Não, não é esse botão que troca Qual o botão que troca mesmo? Ah Então é R que muda a câmera Então é isso gente Vocês estão prontos para a tragédia? E caramba Aqui no caminho de casa E minha casa está em chamas O que? Minha casita Pegada o foguinho O que é isso? O que aconteceu? Ei Queria saber como os ladrões se pareciam Mas eles são um monte de crianças Não é, mano? Não se preocupe, Sander Hora da lição Uma lição da escola da vida Quer dizer Vocês Correto Você é um pouco pequeno Para as suas calças Garoto Agora é hora de levar umas palmadas Então vem aqui Ei Olha isso Mano Eles vão tentar lutar Crianças Eles não querem fazer o que dizemos para ele Não é? Bem Eu sei que não vai dar para fazer muita coisa Mas Eu sei que vou ter que perder De qualquer jeito Você dorme Olha só isso, mano Que merda Oba deles, rei Eu quero item É Morreu Bem O fim da aventura É nóis Tchau Valeu Até o próximo Brincadeira Não O Ryu está vivo Só o Ryu sobreviveu Tadinho Eu encontrei Apenas você sozinho Ferido na mata Eu sempre disse O que um dia vocês teriam problemas Mas nunca pensei numa coisa como essa aconteceria Tenho medo de que Bepo e Rei estejam Falecidos Aonde você acha que está indo Procurá-los? Sim O Índia? Você disse que vai para o Índia? Entendo Se insiste Quer me ouvir? Se insiste Quer me ouvir? Siga a estrada A leste Ah, tem que seguir a estrada a leste Na leste Vou trocar ideia com ele rapidinho Vamos ver uma coisa Bem, agora eu estou sozinho no grupo No caso não tem mais grupo Tem eu E É um momento de tristeza e solidão É, não dá para ir nessa direção Então, eu só subi um level só mesmo Não queria nem upar muita coisa não Na verdade, eu acho que vai ser mais jogo até Eu upar aqui dentro Porque lá, cara Aqueles bichozinhos pequenos são muito chatos Ah, e aqui Ah, eu aprendi Juve, eu esqueci de mostrar isso Eu não estava gravando na hora que eu subi de level Mas Nessa parte aqui É muito importante usar o Frost Nesse bicho aí Se é atento de XP É uma boa XP Aqui não tem nada Vou olhar para o outro lado rapidinho primeiro Não, eu não tenho interesse não Ah, aqui também tem esse bicho Vou tentar matar no soco mesmo Porra, eu tenho que aprender isso Eu tenho muito o que aprender esse ataque É, acho que ali não tem nada Não, agora que aprendi a mexer na câmera E o que eu tenho�or de novo? Mas que eu tenho dinheiro E o que tem que aprender? E o que tem que aprender? Eu tenho que aprender Se eu matar mais 3 desse, eu surro de level. Vamos ver o que tem por aqui. Vamos lá, vou aprender o ataque. Não, aprendeu? Não cara, eu vou te observar até você... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quando eu fico observando ele não usa o golpe, quando eu paro de observar, aí ele usa, ridícula. Eu acho aqui é o final, mas eu tenho algumas coisas aí para ver aqui ainda. 85 XP para o próximo level. Opa, se eu soubesse que era isso, nem vinha. Se continuar vindo esse maluco assim, eu vou pegar leve para parar. Tá, mais um level upado. E aí 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 Expliquem-se seus charladões, prendam esses homens. É isso, eu preso, o outro cara preso, todo mundo preso. Ai ai, tadinho. Cale-se, para de chorar, pirralha. A culpa é sua. Se tivesse se transformado no dragão, não estaríamos aqui. Vamos perder o torneio, cara. Olha os efeitos de câmera bravos. Olá, eu sou a Nina. Fiquei com pena de ver você sendo tratado assim. Então pensei em deixá-lo ir. Ah, obrigado. Ouviu isso, mano? Vai deixar a gente ir. Vocês não. Se eu deixar vocês irem, irão pegá-lo de novo, não vão? Não faremos isso, princesa Nina. Eu juro, não pegaremos ele de novo. Então, se você pudesse, por favor, abrir a porta... ... ... ... ... ... ... ... Aham. Tudo bem, então. Obrigado, princesa. E vocês vão pegá-lo de novo E vocês não vão pegá-lo de novo, certo? Oh, não Não precisamos mais do garoto de novo Tartinha Vamos, irmão Pois quem quer uma aberração Quando se tem uma princesa Ela vale muito mais dinheiro Hora de pegar a estrada? Sim, carregue ela Imagine o resgate que darão por ela Eles se foram Então é isso aí, no próximo episódio eu vou continuar aqui preso, né? Ou fugir da cadeia, quem sabe? Mais um jogo fugindo de cadeia Todo RPG tem fuga de cadeia Então até o próximo episódio É nóis